Bora começar a semana pesada com mod, temos mod, mas são bem poucos mods que saiu hoje, são 4 mods apenas Temos um moinho, um moinho aí do Maisy Plus aí, tá? E temos também carretinha, enfim, temos do Manuri System, uma bomba aí do Manuri System E também temos galpões, hoje tá bem fraco de mod, saiu pouco Tem 335 mods aguardando na fila pra ser testado, são bastante mods pra ser testado lá Inclusive eu tenho um mod meu que quase saiu hoje, eu achei até que ia sair hoje, mas não saiu porque foi reprovado hoje mesmo Mas já corrigi e já mandei de volta, tem um modzinho aí que é uma bomba d'água Melhor dizendo, é pra automatizar aí a água dos animais, é automatizar a água dos animais e das estufas, tá? Então ela vai trazer água aí para as estufas, né? E também para os animais Quem gosta de usar aqueles estábulos que são água manual, né? Dos animais, você pode tá colocando aí uma tubulação, né? Pra ter água aí nos estábulos Então vamos aguardar, né? Reenviei o mod, talvez, talvez dê tempo deles corrigirem, né? Testarem, melhor dizendo, né? Essa semana, se não vai, vai pra semana que vem, se não vai pra semana que vem, vai pra outra Enfim, a hora que estiver pronto, vai ser lançado, né? Então, bora ver os modos, mas já deixa o like e se inscreve também pra dar aquela força lá pra nós, né? Bezado Vamos começar então com os animais, ó Vamos começar com os animais que temos um moinho O Murska, Murska, custando 40 mil pra fazer CCM e Grand Christ CCM e Grand Christ, né? Ó, CCM aqui para os animais Esse aqui tem como modo dependente o Maisy Plus Então quem é dos PC já conhece o Maisy Plus Quem usa, pelo menos, né? Já conhece esses produtos finais aí, né? CCM e Grand Christ, tá? Então você vai utilizar todas essas culturas aqui dentro dele pra moer e fazer o CCM e esse Grand Christ, tá? É assim Milho Milho, girassol Milho, girassol e canola Você vai fazer o... Não sei se é o Grand Christ ou o CCM É um deles, tá? E daí o restante, soja Sorgo Aveia, cevada, trigo, essas outras coisas Você vai fazer a outra cultura, né? É Grand Christ e CCM, tá? Esse aqui, né? Inclusive você pode estar colocando... Pode estar colocando aditivo de silagem nele Ele aceita aditivo de silagem, pelo menos aqui ele fala, né? Aditivo de silagem Você pode estar adicionando aditivo de silagem Que também ele vai ter a mesma função que nas forrageiras, né? E nas enfardadeiras Vai aumentar um pouco a produção, tá? Então você pode estar utilizando isso, tá? Pneus, né? Temos configurações de pneus Temos aqui sinaleiras, né? Aqui atrás, né? Sinais de alerta Uma plaquinha de velocidade E a animação pelo interativo control ou mouse, tá? Eu já tinha pego pra testar, né? Tava testando aqui, ó Então É só baixar o cano, ó Baixou o cano Ele começou a descarregar Tô com milho E milho Ele tá saindo esse aqui, né? É o CCM É isso? Eu acho que é, né? Esse é o milho que vai fazer Eu não utilizo uma Easy Plus, né? Mas tá saindo esse aqui Daí com as outras culturas Vai sair esse outro aqui, né? Já tinha até feito aqui, ó Essa primeira carreta aqui da esquerda, né? Tá saindo esse outro produto aqui, ó Mas, enfim Interessante de pular aqui Pra desligar esse negócio aqui, ó Pronto, tá? Ele aceita, então Todas aquelas culturas ali Você pode tá utilizando Esse aqui pra fazer É, esses produtos aí Enfim Quem utiliza uma Easy Plus, né? É E pra quem não sabe Esses produtos finais Que ele produz aqui São algumas alimentações extras Que você vai fazer Aí nos animais, né? Através de uma Easy Plus Ele adiciona Esses tipos de alimentações a mais É Não lembro se esses CCM Eu não sei se ele não é Uma silagem de milho, né? De grãos de milho Acho que é uma coisa assim, né? Mas, enfim Aqui é o modzinho De hoje Bem bacana E nos vários Temos uma bomba d'água É Isso aqui é uma bomba d'água Na verdade Pra você puxar aí A água, leite E fertilizante, né? Essa aqui ele vai usar O Manuri System Inclusive já tá aqui É mod independente Vai ter que baixar Pra utilizar, né? O Manuri System, tá? Essa bomba aqui Você vai utilizar Pra puxar De um pallet, né? Ou de um De uma tubulação Enfim, aí De uma saída, né? Que tenha água Leite ou fertilizante E você vai Bombear ela Pra dentro do seu tanque, né? Do seu reboque aí, né? Na maioria Na maioria Você não precisa, né? Você vai utilizar O Manuri System Com essa mangueira aqui Não A maioria não precisa Porque você só conecta aqui Por exemplo Você vai utilizar Aqui o pulvisador Cadê o pulvisador? Aqui, ó Né? Isso aqui ele já tem A bomba de sucção, né? Então você vai pegar lá A mangueira Se você utiliza O Manuri System Vai pegar a mangueira Vai colocar no pallet E vai a outra ponta Conectar aqui Por quê? Porque essa aqui Já tem bomba Essa máquina Já tem bomba Ela já vai Fazer a sucção Do fertilizante E do herbicida Aqui pra dentro Beleza Mas equipamentos Que não tem Você pode estar Utilizando Essa bomba aqui, né? Essa bomba aqui Você vai engatar No trator No terceiro ponto Aí você vai conectar Então A mangueira aqui, ó Essa mangueira azul aqui, ó Né? Você vai conectar Aqui, né? Conecta aqui E do outro lado Cadê? Cadê? Deixa eu ver Se eu consigo pegar Agora Que, meu Deus do céu Contato Tá difícil E você vai conectar Tem que estar mais perto, né? Vamos ver Aqui, né? Vai conectar Enfim Pra fazer a sucção Aí pra dentro De uma bomba Porém, pesada Porém Tem um porém Tá? Vamos voltar aqui Tem um porém Aqui É Essa bomba Ela vai puxar água Leite E fertilizante líquido Porém Fertilizante líquido Você puxa aqui Beleza? Mas A água Você vai puxar daqui, ó Nessas mangueiras aqui Só que Essas mangueiras aqui Ela não conecta Não conecta Conexão ali É pequena Não é da conexão Grande, ó Ela não vai Conectar aqui, ó Tá? Então Não sei Se vai puxar água Ou não Através aqui, né? Inclusive Essa mangueira Ela não conecta Na frente Ela só tá conectando Ali do lado, tá? Tem um porém também Mais um porém Essa bomba Ela só conecta E já Ficou Em cima Minhas almas do céu Aqui, ó Ela só conecta Lá, ó Viu? Ela não conecta Nessa entrada aqui Infelizmente, tá? E cadê a mangueira de leite? Não tem Não sei se essa mangueira Funciona ou não E outra Não sei Eu não uso O Manure System, né? Então eu não sei Como dizer Vou tentar Colocar aqui O O O estábulo Vou tentar Colocar o estábulo Pra ver se ele aceita As mangueiras, tá? É, leite Leite ele não Vai aceitar, né? A não ser que tenha Alguns modos de estábulos Que tenha essa saída, né? Embaixo ali, ó Você tem um cano Em cima Pra carregar por cima E tem uma saída Embaixo Onde você vai conectar A mangueira Eu já até tava desconfiado Eu não utilizo Como eu falei Eu não utilizo O Manure System Mas eu já tava desconfiado Que sim Que ele acabava Sendo compatível Esses estábulos Com o Manure System Mas era só Para o adubo líquido, né? Então tem ali A conexão ali do lado Pra você tá colocando A mangueira E fazer a sucção Do adubo líquido Porém o leite Né? Cadê? Não tem, né? Ele não tem O Manure System Não tem esse sistema De puxar leite Não tem E daí? Como é que nós vamos utilizar Então pra puxar leite? Se não tem mangueira Não tem nada Não sei Sinceramente Não sei Essa eu vou ficar devendo Pra vocês Água Também não dá pra puxar Por causa da mangueira, né? E Só dá pra utilizar O fertilizante líquido A princípio, né? A não ser que A não ser que Quem tem aí Algum mode de Algum mode de água Que dê pra conectar Também Essa mangueira aqui Quem sabe Dê pra conectar Essa mangueira Numa saída de água aí E também Ela vai usar a água Pela essa mesma mangueira Aqui Quem sabe, né? O leite Talvez também Possa ser usado Nessa mesma mangueira Também Talvez, né? Vai saber, né? Como eu não tenho Nenhum desses modes, né? De água E nem de leite Que suporta o manurecista Então Vou ficar devendo Essa informação pra vocês Aí temos um reboque O ZMAJ 520 Reboquezinho Custando 12.500 Com capacidade Chegando a 14 metros cúbicos Tá? Um reboquezinho Legalzinho, né? Bonitinho Basculante Enfim, né? Legal Show de bola Capacidade Inicia Com 12.000 litros 14.000 litros Uma extensãozinha Aí pra mais 2.000 litros Pneus Telebor Verdenstein Continental BKT E voltando ao Telebor Largos e padrão Daí temos cores A cor do design Deve ser Esse de trás A tampa traseira E a cor Da roda também Daí cor da roda Tem um pouquinho mais Mas, ó É Básica É Umas cores bem básicas Mesmo, né? Aí nos galpões Temos um galpão aqui Um packzinho De galpões Do sul Da Alemanha, né? Um é galpão Esse aqui 55.165 E o outro É Uma Fábrica, né? Um aquecimento De biomassa, né? Olha, ele vai Vai usar Lasca de madeira Para gerar energia elétrica Que vai ser vendida Automaticamente E vai te dar Uma renda, né? 63.675 Aqui, ó Show de bola Bora ver Esse aqui primeiro As portinhas abrindo Legal Ó, show Tem luz aqui dentro Não, não tem nem lâmpada Então não vai ter nada Ah, uma porta vai para um lado Outra porta vai para o outro Legal Beleza Tem mais uma garagezinha ali Do outro lado Cheio de pau aqui no meio Aqui, só para atrapalhar com o cara, né? E aqui Vai abrir? Ué Não abre? Ué 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 Aqui Ah, é aqui Tá rabão Aí, ó Legal E aqui o outro Que é um aquecimento De biomassa, né? Serve como Garagem também, né? Uma garagezinha Acho que deve ser aqui Então, aquecimento De biomassa Abriu Abriu Legal Aqui Pontinho da fábrica, né? Você vai entrar com Lasca de madeira Vai queimar E sair A energia elétrica Que será vendida Automaticamente Deixa eu ver aqui Oficina também Oficina também No mesmo tempo Tá, mas eu vou descarregar Aonde essa vendida Deixa eu tirar essa mão daqui É Vou descarregar Aonde isso aqui? Vou descarregar Aonde isso aqui? Será que eu descarrego Aqui dentro? Mas ele não tem Ícone É isso? Ah, peraí 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 Tem um negócio aqui, ó Ah Acho que é aqui, ó Tá certo Tá, e esse aqui Abre também Será que Ah, esse aqui Ele não deve abrir Não É só essa de fora É que Vai ter que pegar Um front loader, né? Um carregador Colocar Ele por cima aqui Ou uma esteira, né? A esteira dá até Pra colocar aqui Daí, né? Uma esteirinha aqui, ó Entra de ré aqui pra dentro Coloca a esteira daqui Pra cima lá E descarrega lá dentro, ó Beleza, então Tá aí Entendido, ó Show de bola Então tá aí os mods pesados Bacana, ó Os mods Legais, né? Mais alguns mods, né? Não saíram muito Mas tá saindo Tá saindo Tem bastante lá na lista de espera, né? 335 Sendo Esperando pra ser testado, né? Então são bastante mods lá Então logo, logo Vai começar a vir mais Seguidamente os mods, né? Assim esperamos pelo menos, né? Então vou ficando por aqui Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui!